O Carnaval já começou aqui na minha rua Isso é na frente da minha casa, o Carnaval já começou O Carnaval já começou Essa é a rua mais animada do Rio Doce Carnaval lá em Rio Doce, tá muito bom E aí meu irmão, tranquilo A rua do Rio Doce, não, você perde É isso, vai, vai, vai É isso, vai, vai Obrigado.